De volta com visita na Record, a partir de agora, o pequeno empresário da região de Ribeirão Preto ganha mais espaço na programação da Record interior. A novidade é o Veicula Fácil, uma plataforma que vai dar acesso aos micro e pequenos empresários a uma das maiores redes de comunicação do país. Um café da manhã especial para um momento importante na história da Record de Ribeirão Preto e Franca. A emissora há mais tempo em atividade na região e que completa 45 anos no ar em 2024. O lançamento da novidade foi no auditório de um dos hotéis mais adequados para eventos empresariais. Autoridades, empresários e representantes do mercado publicitário estiveram presentes. E a apresentadora do SP Record, Olivia Pereira, deu as boas-vindas aos convidados. É com muita alegria que a Record interior recebe todos vocês aqui hoje para apresentar a plataforma Veicula Fácil. A partir de agora, o pequeno empresário ganha espaço na programação da Record interior SP, que é transmitida para mais de 100 cidades das regiões de Ribeirão Preto, Franca e São Carlos. A maior cobertura da TV regional, com mais de 4 milhões e meio de pessoas. Hoje a Record, não só nacional, mas as nossas afiliadas e emissoras próprias também são multitelas. Nossa programação hoje pode ser assistida e vista pelo YouTube, pelo Facebook e por todas as outras plataformas, além, obviamente, do nosso sinal de TV aberta. A novidade é essa aqui, Veicula Fácil. Clicou, criou, está no ar. Uma iniciativa da TV Record que vai dar acesso aos pequenos empresários a uma das maiores redes de comunicação do país. Essa plataforma veio para facilitar e alcançar o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, o cara que tem a loja, a moça que tem o seu salão de beleza. Ela fala assim, como que eu posso botar minha marca numa vitrine como a Record? Agora chegou a oportunidade. Então, Veicula Fácil é um portal muito prático, onde a pessoa consegue, ela mesma, fazer o filme dela. O filme é feito pela Record, a locução é feita pela Record. Quer dizer, em cinco passos, ela consegue ver o anúncio dela. A plataforma foi criada, pensada para quem deseja investir em campanhas de comunicação, para facilitar vendas, anúncios e divulgação das marcas. O microempresário cria a própria campanha. Todo o trabalho é feito por um software de inteligência artificial, o que torna a experiência mais rápida, prática e segura. A ideia é apoiar o pequeno empresário, tornar a potência da Record acessível para esse pequeno, de forma que ele possa trazer a sua marca para dentro da emissora, apresentar para os seus clientes e fazer bons negócios. O cliente responde a poucas perguntas e a plataforma gera uma recomendação do plano de mídia mais eficiente. O poder todo na mão do anunciante, que pode escolher o valor que quer gastar e o tempo em que a propaganda fica no ar. O acesso à plataforma pode ser feito de qualquer lugar. É só acessar veiculafácil.com.br, digitar o nome e e-mail para contato. É mais uma ferramenta para agregar a nossa expertise, que é favorecer ao anunciante a melhor entrega. Seja esse anunciante o mega ou seja um anunciante de tiquete médio para baixo, né? Que é aquele profissional liberal, aquele autônomo que possui o seu CNPJ, que tem como a TV aberta um principal alavancador dos seus negócios. Uma oportunidade para o empresário divulgar o seu negócio e ter acesso ao seu público-alvo, na tela da Record. Essa é a oportunidade. É só clicar ali, veiculafácil e ver o caminho. E a gente está aí para dar qualquer suporte, qualquer orientação. O importante é você fazer com que a tua empresa cresça e você prospere. E essa é a ideia da Record. É a Record mais próxima do mercado, do anunciante e da sociedade, com inovação e soluções eficientes de comunicação, com a força e a credibilidade da TV aberta. O veiculafácil é muito parecido com o DNA do nosso negócio. O que vocês da Record estão proporcionando nada mais é do que um ambiente favorável para o pequeno e médio empresário gerar negócio, que é o DNA da associação comercial. Então, parabéns à iniciativa, parabéns à direção da Record em criar esse modelo que facilite o pequeno e médio negócio. Uma bela surpresa que a gente assistiu aqui hoje. É um produto voltado, sobretudo, para o comércio local, para o pequeno empresário, aquele que não tem um sobrinho especialista em marketing, como foi colocado, e que impulsiona o comércio local. Realmente uma atitude bacana da TV Record. É uma plataforma fundamental para que o pequeno negócio possa se inserir num ambiente que não é tão comum no dia a dia deles. Então, estamos muito felizes com essa oportunidade que os empresários terão a partir de agora. É a marca do pequeno empresário em destaque na TV Record, de uma forma simples e acessível. De suma importância isso, para fomentar o pequeno comerciante, para fomentar o pequeno empreendedor, para que, de fato, ele possa falar com a nossa região inteira e com fácil acesso e com um custo que vai caber no bolso do empreendedor. Quando se fala de anunciar numa emissora como o Record, as pessoas pensam, principalmente, o pequeno e micro empresário, isso é só para as grandes empresas. E hoje a Record está trazendo a oportunidade para que todos aqueles que têm o seu produto e que querem anunciar no mercado têm a oportunidade também, nessa plataforma agora, o Veículo Fácil, para que todos possam, então, participar também desta maravilha que é a divulgação aqui na nossa região de Ribeirão Preto.